Eu, desde que a João faleceu, nunca mais fiz nada de novo. Até essa altura. Porque está seco ainda? Não me apeteceu ainda. É uma coisa que... Tem o seu tempo. Terá o seu tempo, ou terá-se... Há de haver um dia que alguém me pede para fazer alguma coisa, e eu farei, com certeza. Mas até agora não tive disponibilidade para isso, acho eu. Nem vontade, não sei. A música marcou a despedida? Marcou. Tocaste para ela? Com esta guitarra. Um tema que ela gostava? Um tema que vos unia? Sim, quer dizer... Eu quando cheguei ao hospital e nós sabíamos que ia ser naqueles momentos, toquei uma música que lhe dizia muito a ela. Toquei uma música que eu tinha feito para ela, que está no... Que entretanto já tinha sido gravada no último álbum nosso. Dos namorados? Dos namorados da cidade. E depois foi quando chegou o Ricardo, a Rita e a minha irmã. E o Ricardo, depois de ler um poema, pediu para cantar uma música dos Paraligames, que ela gostava também muito, e eu toquei. E ela abertiu. E aí